O Quevish dá um show também com o melhor em peças avulsas. Entregue e montagem grátis. Aproveite e mobilie sua casa. Roupeiro 10 portas com maleiro, somente R$ 67,00 mensais. Roupeiro em mogno 8 portas com maleiro, apenas R$ 96,00 mensais. E o Roupeiro Colonial, só R$ 96,00 mensais. A vista ou a prazo, o Quevish dá um show. No Queijo Melhor Pra Você.